Recebeu o Gilberto, o Gabriel Xavier parte pra área, tentou a devolução o Gilberto, não deu certo. Everton, pro Gabriel Xavier, tocou pro Cauli, mais uma chance pra ele, Cauli! Bateu mal demais, bateu pra fora! E olha o Rogério Senna ali, ó. Já deu uma cornetada aí com certeza, né? Porque o passo que o Gabriel Xavier deu, deixou o Cauli de cara pro gol. Ele faz isso, por outro ângulo pra você ver. Gabriel Xavier servindo como lateral direito. O passe foi sensacional, mas a finalização do Cauli... Aí você vai conseguir votar em quatro opções que a gente vai colocar no chat. Quem é o craque do jogo? Aos 35 do segundo tempo a gente coloca. Cauli, cruzamento, toque de cabeça na trave! Cauli invertendo com o Gilberto. Gilberto tava na área parecendo o centroavante. Olha lá, ó. Domingo na coxa do Cauli. Cruzamento. Na marca do pênalti! Gilberto pega de cabeça, ela vai na trave e vai pra fora! Que chance teve o Gilberto! 66% de posse de bola do Bahia, 34% da equipe do Barcelona. É, Berton Ribeiro, que passe! Cauli chegou na linha de fundo, toque pra trás, tá seando! O zagueiro foi providencial pra tirar essa bola e a torcida vai à loucura! Sente que o Bahia vai crescendo no jogo. Olha o Cauli aí, ó. O Everton Ribeiro sempre tirando passes da cartola, né? O Tassiano parece que só tirou o peso da bola. Na câmera por trás do gol, olha aí! Cauli, tapa pra dentro da área, passa em rasteiro. Tassiano dá um tapinha! E o Ademir já tava ali, ó. Se ela não entrar, eu boto pra dentro. É verdade, minha cidade ali na região de perto de Valença. Um abraço a todos os meus conterrâneos. Lá vem o Barça. Jonas Bruno! Ah, Adriel! Dá um tapinha, coloca pra fora esse canteio. Demorou, mas saiu o terceiro chute do Barcelona e com perigo. Olha aí, ó. Chutando de longe o Jonas Bruno e o Adriel. Indo pra conferir que ela tinha endereço. Tassiano. Everaldo cruza pra área. Everton Ribeiro! Do Bahia! Se o jogo tá difícil, chama o Everton Ribeiro! Camisa 10! Parecia que essa bola nunca ia entrar. E o gol do Bahia nunca ia sair. E dessa vez foi o Everaldo quem deu assistência. E o Everton Ribeiro fazendo a função do 9. Everaldo cruzou bem demais. Everton Ribeiro! Tocando de cabeça lá, botando na trave, indo pro fundo da hand. Everton Ribeiro, contando com o desvio do Reginaldo. Matando o Thiago Passos, que tava bem no jogo. Tinha que ser ele. Ele tem estrela e ele vibra. Demais! Por conta do gol! Todo jogo pra ele é grande. O cara com a mentalidade vencedora é isso. Um pro Bahia! Zero pro Barcelona! Juba! Caiu Alexandre. Tassiano se aproxima. Ele tenta a tabela com o Cauli. Que bela triangulação. Que devolução do Everton Ribeiro! Cauli! Não consegue driblar o goleiro! Que passe foi esse do Everton Ribeiro? Olha isso! Deixando o Cauli de cara pro gol. Ele tentou limpar e não conseguiu! Thiago Passos foi bem demais agora, hein? Já fez um golaço nesse campeonato baiano. E é, o Passos foi muito curto pra ele. Ficou difícil. Hugo Moura recupera. No chute de longe! Que chute maravilhoso do Hugo! Ela foi pra fora! E também no YouTube. Esses 132 mil torcedores aí, que estão assistindo a gente simultaneamente no YouTube. E vocês, em Salvador, região metropolitana, interior do estado, também acompanham GQA e Vitória. Lá vem Ratão! Do Bahia! Deu o Rafael Ratão! Camisa 21! Ele recebeu um passo em profundidade do Tassiano. Deu o tapa na bola, colocou na frente e bate no meio das pernas do Thiago Passos. Ele ainda conseguiu desviar. Mas a bola foi pro fundo da rede. Rafael Ratão fazendo o seu primeiro gol na temporada. E tá um alívio pra ele também, né? Dois pro Bahia! Zero pro Barcelona, Rodrigo! Bela jogada do Bahia, né? Desde o sistema defensivo, o Barcelona não conseguiu interceptar. Boa construção, bom passe do Tassiano atacando a última linha. E o Rafael Ratão entrando de cara pro goleiro Thiago Passos. E definindo o placar, fazendo 2x0, o Bahia consegue um resultado importante e cambia uma situação mais confortável dentro do campeonato baiano.